A conferência do Ubisoft acabou agora e a gente tá ainda na frente aqui do teatro justamente pra falar das 5 coisas mais legais da conferência. Vamos ver. Bom, a conferência já começou muito legal, né, Lucas? Começou com tudo, né? Começou com tudo porque ninguém esperava um novo South Park. Eu tô até aqui com o nome porque é um nome um pouco complicado. Cara, ele é engraçado. South Park Fractured But Whole. Sensacional. É um nome que em português não faz muito sentido, mas pra quem entende de inglês sacou a pegadinha. Exatamente, exato. Eles não conseguem parar de brincar nem no nome do jogo, né? E foi muito legal porque os dois estiveram ali no palco, né? Os criadores da série. Os criadores da série. E dubladores de boa parte dos personagens também. Exatamente. E eles falaram mesmo que eles não esperavam fazer mais um jogo. E agora, sim, eles aprenderam a fazer e vão continuar essa série, só que agora com super-heróis. É. O que você achou, Lucas? Cara, eu achei fantástico. Eu achei que foi super inesperado começar já a conferência com um jogo novo. O South Park Stick of Truth, o outro jogo, ganhou muitos prêmios em 2014. Super premiado e tudo mais. Então, eu acho que é legal a gente ver de volta mais um jogo do South Park. Agora, 100% feito sobre o guarda-chuva da Ubisoft. 100% da Ubisoft. Então, meu, eu tô super ansioso pra ver como é que as crianças agora de super-heróis vão participar dessa brincadeira e as piadas todas que eles vão fazer, porque é sempre muito divertido. A gente vai dar muita risada, eu tenho certeza. O inesperado também foi For Honor, brutal, logo em seguida do South Park. Que ninguém esperava aí uma nova IP, um novo jogo que mistura medieval com samurai. Meu, o que você achou, Lucas? Cara, é muito legal quando o Ubisoft surpreende a gente, né? Com um jogo novo. E esse jogo For Honor, ele é meio roots. Ele é meio lá da pegada. Porque, meu, é samurai, que nem você falou, né? Na batalha. E não tem magia, né? Porque os jogos medievais, geralmente, ultimamente, tem muita magia. E esse, não. Esse é na porrada, é na disputa de espada. O que foi bacana é que eles jogaram ao vivo, né? Teve ali um grupo jogando 4 contra 4. Então, você já vê ali meio que um jogo, talvez, focado em multiplayer. Ao mesmo tempo em que você não tem mais aquele lance tático de tiro-alvo. Você usa uma espada pra jogar no multiplayer. Isso é diferente, é novo. Achei muito interessante, cara. É, eu tô louco pra saber mais desse jogo. Em breve a gente deve saber mais novidades dele, né? Vamos ver. Isso aí, vamos ver. E o que foi a Angela Bassett no trailer do Rainbow Six Siege, Lucas Patricio? Foi incrível. Que realidade, né? Como ficou real a imagem dela ali no trailer. E a galera que tava pedindo por um single player, certo? Do Rainbow Six. Exatamente. Tá aí. Você vai ter uma história aí comandada pela Angela, né? Enfim, essa atriz incrível. Ela é a Six, né? Ela é a Six, exato. Ela vai comandar a galera, né? Certo? Todos os operadores. E a gente pôde ver também o modo Tarot Hunt, que é justamente isso. Você não precisa necessariamente estar online pra jogar. Você pode se juntar aí com os amigos ou mesmo jogar sozinho, 5 contra 5 pra tirar uma bomba ou então invadir uma casa e difusar uma bomba. Achei muito bacana. O que você achou, Lucas? Cara, eu achei muito legal porque é um modo que coloca a inteligência artificial do jogo contra os jogadores. E aí você pode escolher jogar sozinho ou jogar com os amigos. E é muito desafiador. Aquele lance você tentativa e erro e encontrar a melhor forma. de, meu, quebra-parede, puta. Eu acho que tem a essência do Rainbow Six Siege e a essência do Rainbow Six todo, né? Da série Rainbow Six. O legal da demo também foi ver justamente um líder em ação. Eu quero ver muito a comunidade se juntando, formando grupos, justamente pra ter essa tomada mais tática. De um líder ali, seguindo a galera e falando, ó, vai três por ali, dois por ali. Eu vou tentar ver por baixo aqui com o carrinho. Isso eu achei também muito bacana. Muito legal. A gente já imaginava que o Assassin's Creed ia aparecer, certo? Assassin's Creed Syndicate apareceu e com um trailer impressionante. Muito legal porque o assassino vai atrás dos bandidos, certo? Rola uma pancadaria. Lembrou até uma pontinha ali de Batman, né? Que o Jacob, ele tem os movimentos muito mais da porrada mesmo. Muito mais brutal, né? Muito mais brutal o jogo. Uma CG incrível. O que você achou, Lucas? Cara, eu achei que esse vídeo foi incrível. Se você não viu ainda, vai no nosso canal pra assistir porque é fantástico. E mostrou a essência do Assassin's Creed Syndicate, que é um jogo de combate mais brutal, mais próximo. O primeiro da era moderna. Isso vai ressaltar. É, então. E você viu várias coisas. Tem o trem, que mostrou ele em cima do trem. Então, como é que será que você vai influenciar o transporte do outro jogo? Assim, isso me deixou mais ansioso ainda pro Assassin's Creed Syndicate. O momento que eu mais gostei foi quando ele tava na carruagem. Aí os caras atiram, a carruagem cai. Aí, putz, já era. Vai morrer. Aí ele usa o grapple. Cara, essa arma vai ser muito legal. Aí ele consegue se recuperar e continua na caçada. É muito louco. Vai ser muito bacana também ver esse jogo. Assista esse trailer, pelo amor de Deus. É muito bom. Isso aí. É claro que a Ubisoft sempre reserva uma surpresa pro final, né? Sim. Começou com o South Park e acabou com o Ghost Recon Wildlands. Um jogo de mundo aberto da franquia Ghost Recon. Você tem ali a mistura de stealth. Você pode sair atirando, dependendo de onde você estiver. Lucas, o que você achou? A primeira vez que a gente vê um Ghost Recon em mundo aberto, né? Cara, isso que eu acho legal. Existem séries que a gente conhece e acha que sabe tudo sobre ela. E de repente a gente vê uma forma completamente nova. Que, claro, tem ali os elementos clássicos, como o Ghost Recon, que são as diferentes formas de você entrar numa missão. Os gadgets, né? Os gadgets. Você usa ali o drone pra rastrear a galera. E ao mesmo tempo uma tomada completamente nova. Um mundo aberto, onde você tem ali talvez várias opções de como se aproximar dos objetivos, de como trabalhar em equipe. A gente percebeu ali que foram vários operadores ao mesmo tempo. Exato. Então, cara, assim, é de você ficar sem nem palavras, de com tantas coisas legais que podem surgir nesse jogo. Lembrando que se passa na América do Sul, né? Exato. O cartel, então, talvez a gente veja muita coisa aí interessante sobre a América do Sul. Quem sabe Brasil? Será? Será que vai ter alguma coisa aí? Fica a dúvida no ar. Mas isso é muito legal, né? Muito bacana. Então, no geral, o que a gente pode falar pro pessoal que perdeu algum desses vídeos ou quer conferir a conferência inteira? Assiste tudo, claro. A gente tem tudo nas nossas redes sociais. Todas as informações você pode acessar aí nos links da descrição. E não deixe de acompanhar a gente no YouTube, no Twitch, no Hitbox, no Facebook, no Twitter. Olha só, a gente tá em todos os lugares, Lucas. Conta pra gente quais foram os cinco principais momentos pra vocês da conferência do Ubisoft aqui nos comentários. E a gente discute lá.